Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Receita Federal. Hoje nós vamos conhecer o Carlos Teixeira, aprovado em quinto lugar para o cargo de analista desse concurso tão sonhada a Receita. Carlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa sede. Eu sou o Carlos Teixeira, tenho 34 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, sou graduado em Economia e fui aprovado agora, foi uma excelente notícia. E já tive vivência no mundo dos concursos e em outras provas. Comecei na Petrobras em 2009 e fiquei lá por um bom tempo, trabalhei lá oito anos e meio. Eu resolvi sair, fazer outras atividades. Então, desde 2018, mais ou menos, eu estou estudando, tenho alguma aprovação, dou uma parada, volto a estudar. E, desde então, vim estudando com estratégia, diferentes materiais para diferentes provas. Entre idas e vindas, então, é desde 2018 que você está estudando. O seu foco sempre foi a Receita? Não, eu comecei de largada, eu gostava da Polícia Federal também, fiz uma prova lá para perito. Não fui muito bem, mas eu vi que estava seguindo uma boa linha de estudo, né? Depois fiz para o Ministério Público, economista. Eu fui bastante bem na objetiva, mas não tão bem na discursiva, né? Na hora da prova da discursiva, eu tive uma insegurança lá, eu inverti uma coisa, uma pergunta de economia, né? Então, na hora eu fiquei muito nervoso, né? Eu percebi que, assim, é bom você chegar tranquilo e preparado para uma prova, mas tem que ter uma calma, né? Uma preparação psicológica, isso aí é muito importante também para todos os candidatos, né? Sim, a vivência de prova, né? As experiências, elas acabam trazendo isso. Por isso que a gente sempre bate na tecla que não pode desistir, porque faz parte do processo. Bom, Carlos, então, você iniciou há muito tempo, porém desde 2018 você estuda com maior frequência, maior afinco, com estratégia. Eu queria saber, então, focado nesse concurso da Receita Federal, como que era a sua rotina de estudos? Se você dividia entre trabalho e estudos, ou era só estudos, como que era essa sua rotina de horas líquidas por dia? Olha, o último concurso que eu fiz, eu estou lá ainda, estou no Banco do Brasil, então eu trabalho lá, e aí a minha parte de estudo era de noite, né? A minha filha também nasceu no passado, então tem que administrar as três coisas, né? Trabalho, família e estudo. Mas eu consegui fazer uma boa rotina, né? Na parte da noite. Eu comecei mesmo com as matérias específicas da Receita Federal, no meio do ano passado, e comecei a estudar tributário, que era aquela montanha, né? Que eu nunca tinha começado a estudar, comecei aos poucos, né? Tem que começar de algum lugar. E aí, assim que saiu o edital, saiu também no Estratégia, aqui o passo estratégico, né? Que é um roteiro mais disciplinado, né? Mais detalhado, com todas as matérias, né? Eu segui ele inteirinho. Eu gostei bastante, né? Ele te guia para o que você tem que fazer. Então, além de você ter uma base, de já ter estudado matéria, é bom você rever todas as matérias, estar com tudo mais ou menos fresco na hora da prova, né? Bem treinado. E fiz bastante simulados, né? Fiz caderno de questões, caderno de erros. E acho que é importante também, porque isso aí é o que você vai enfrentar na prova, né? São as alternativas que vão te pegar. Tem pegadinha que você erra uma vez, depois volta depois de um mês, vai errar de novo. Então, tem que estar bem treinado para, na hora da prova, se você perceber que você escorregou, você não se desesperar e pensar. Ah, então, esse é mais um truque aqui da banca. Mas esse eu já sei fazer. Você continua tranquilo durante a prova. Sempre revisando, né? Sim. Bom, Carlos, entendemos então que você estudava mais ali no período da noite, né? Que era o horário que você tinha. E como que era o seu ciclo de estudos? Você conseguia fazer uma matéria por dia, duas? Como que você se organizava nessa questão? Olha, no passo estratégico, ele recomenda embaralhar, né? Umas três, quatro matérias, cada dois dias, assim. Mas eu me dava melhor estudando uma, no máximo duas por dia, né? Assim, passando a parte teórica e depois conferindo alguns exercícios, alternando, né? Entre uma matéria e outra, mas eu não consigo ficar com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Eu gosto de ler o material, fazer o meu resumo ou complementar o meu resumo e fazer questões. Não muitas matérias no mesmo dia. Eu acho que pra mim deu certo, né? Pra mim é um bom plano. Excelente! Você entendeu que dava certo pra você, então agora eu quero saber quais as ferramentas que você mais utilizou, que mais deram certo pra você. Eu gostava, eu gosto muito dos PDFs, né? Eu leio quase tudo. Quando você tem tempo antes do edital, o ideal é ler tudo, né? Ler todos os detalhes, nota de rodapé, ler a lei seca, e se você tiver tempo também, você vê uma videoaula do que você não tá entendendo, né? Tem muitas videoaulas, os professores fazem detalhado, fazem com exercícios, né? Mas assim, num pós-edital, a videoaula acho que demora um pouco mais, né? Algumas específicas, o pessoal faz hora da verdade, faz um madrugadão e você tá animado, você pode assistir. Mas o ideal, pra mim, eu gosto mais do material escrito e o sistema de questões, né? Aí já pega uma prova anterior, algumas provas anteriores embaralhadas, né? Eu acho que isso é o ideal, né? Legal. Bom, Carlos, outra pergunta que eu gosto de fazer bastante é sobre o processo emocional, né? De um concurso público. Você comentou até que foi pai recentemente, né? Com uma filhinha recém-nascida. Como que você levou esse outro lado, né? O lado B da trajetória. A técnica é importante, mas o mental, a ansiedade, o apoio familiar também. Então, eu comentei desse aí do Ministério Público, porque eu estava estudando exclusivamente pra ele. E chegando na prova e você tendo um obstáculo lá, o seu emocional vai ficar abalado. Você tem que pensar bem, né? Saber que aquele é um objetivo, que uma não aprovação é só uma etapa, né? Não existe reprovação, existe uma não aprovação. Se você está estudando e fazendo a sua parte, uma hora ela vai vir. Assim, o apoio de quem você puder comentar também é muito bom, né? Mas você tem que chegar seguro, confiante e tranquilo na prova, né? Eu acho que isso é muito importante. O que a gente estuda da parte teórica é claro que é importante, mas esse treino psicológico aí pra na hora da prova não se atrapalhar é muito importante também. Manter a calma. Manter a calma. E assim, tá 100% focado ali na hora da prova e depois você pode pensar, saindo da prova aqui eu vou descansar, vou comer uma pizza, vou não fazer nada. Ah, às vezes vão fazer o gabarito extra-oficial. Não, eu não vou. Eu vou descansar. Eu acho que assim, isso é pra você ter uma recompensa depois, mas pra estar preparado pra hora da prova, não pra estar 100% focado ali. Você chega lá e fala, eu vou fazer tudo que eu estudei, vou fazer a melhor prova que eu já fiz. E tentar, mas assim, quem se prepara e faz uma prova boa, a chance é muito grande. muito bom. Carlos, e como que você lidou com as dificuldades, as matérias que você mais tinha dificuldade, o que você fez pra superá-las? Olha, algumas matérias que às vezes não entram na nossa cabeça, por exemplo, contabilidade, eu tive que começar do comecinho algumas vezes, porque você tenta fazer uma lógica que não é aquela certa da matéria, vai até um certo ponto, depois você começa a errar tudo, e fala, por que que não está funcionando? Então, você vai ter que começar de novo, parece que é uma perda de tempo, mas pegar a parte fundamental das matérias é o mais importante, você ter uma base boa de todas, é grande parte da preparação, para além disso, aí depois os detalhes, coisas específicas, jurisprudência recente, isso aí, depois que você tem uma base, são detalhes que você vai adicionando. Acho que previdenciário também é difícil, começar, estatística e lógica também é muito difícil para uma boa parte dos estudantes, dos candidatos, mas não tem outro jeito, você tem que começar na parte básica, você tem que entender bem, fazer, fazer, refazer questões, até ter segurança, mas eu acho que dá para superar todas as matérias, é uma questão de consistência, de treino. Muito bem, outra dica importantíssima que a gente sempre dá aqui é de reta final, como que foi a sua reta final, aquela última semana que antecede o dia da prova, qual estratégia você utilizou? Então, na última semana, acho que acaba o passo estratégico, você já reviu de novo todas as matérias, aí você tem um tempo, está no olho do furacão lá, você tem um tempo em silêncio para ver, então o que eu preciso estar com a imagem na hora da prova, eu revi alguns, o pessoal fala flashcards, eu acho que são print screens de boas videoaulas, você tira uma foto ali do que o cara falou, que é muito importante, eu revi tudo isso aí que eu salvei, revi o meu resumo, porque a gente anota o que a gente acha importante, e mesmo o meu resumo que era meio sujo, eu riscava, refazia, eu via tudo que eu risquei, dei uma boa lida lá, e não dá mais tempo de muito mais coisa além disso, algumas perguntas, e na véspera, na antevéspera, ver qual é a localização da prova, está com tudo pronto, todos os documentos, como eu disse, para chegar lá tranquilo, para você estar pronto para sair de casa, e sentar lá na cadeira, só se preocupar com as questões, não se preocupar com mais nada. Muito bom, é isso, na reta final já não dá muito tempo de você absorver novas coisas, a questão de revisão mesmo, como que foi a sua execução de prova então? Você começa pelas de maior dificuldade, facilidade, ou segue a ordem natural? Eu sigo as matérias que eu acho mais fáceis, há algum tempo eu não acho que português é o mais fácil, eu deixo português para o fim, e assim, começou uma matéria, vale mais a pena terminar ela, do que pular uma ou outra pergunta, que parece esquisita, que você vai ter que voltar para ela, vai ter que retomar todo o raciocínio, né? Então, eu, particularmente, sigo por matérias, e na segunda parte, nesse concurso específico, eu tinha uma parte discursiva, né? É assim, eu acho bom, você ler o que a discursiva está te perguntando no comecinho, mas você não precisa se preocupar em fazer o resumo, você pode responder as outras perguntas antes, para pensar, para lembrar alguma coisa das matérias que você não lembrou na hora, aí, fez a parte, né, mais grossa da prova objetiva, você pode fazer o seu resumo, depois você dá uma descansada, eu, pelo menos, dou uma descansada, o que eu levei de lanche lá, eu como, tomo uma água, se você precisar ir no banheiro, você sai, e, para fazer uma boa prova discursiva, né, com uma letra boa, com calma, pensando no que você está escrevendo, mas, o fundamental é, é não se desesperar em, em nenhuma casca de banana, que a, que a banca joga, não pular nenhuma pergunta, toda pergunta é importante, né, cada ponta conta, e, e assim, e planejar o tempo, né, tem, hoje em dia, todas as bancas vão anotando ali, o tempo passando, é bom você se planejar, deixar um, você tem que treinar em casa, para ver quanto tempo você demora uma redação, e deixa esse tempo, mais 10, 15 minutos, para o fim, para fazer a sua redação, e, e isso também administrando, o tempo para pintar as bolinhas ali, eu, particularmente, demoro um pouquinho, mas também é um tempo para você pensar algum detalhe específico, para adicionar a discursiva. Muito bem, dando aí o segredo de prova detalhado para a gente. Agora a parte boa, Carlos, quando você viu lá na, enfim, preliminar, começou a realizar ali que você teve uma boa pontuação, que o seu nome estaria entre os primeiros, quinto lugar, qual que foi a sua reação? Não acreditei muito, viu, porque são várias etapas, né, você vê a objetiva, poxa, não deu para acreditar muito, e aí você também, também pensa, ah, vai ter recursos, ah, vai ter a prova discursiva, não está garantido, aí saiu a prova discursiva, fiquei um pouco mais tranquilo, né, saiu a resultado da nota discursiva, agora está, tem a etapa dos recursos da prova discursiva, mas assim, a sensação é muito boa, né, você vê que compensou todo o esforço, né, o tempo que você se dedica a isso, é um esforço grande, né, mas, é, o, o resultado veio, né, foi muito bom, a sensação é muito boa. O resultado sempre vem, basta não desistir. Bom, Carlos, como que você considera o estratégia nessa sua trajetória? É, é muito, é muito bom a gente ter um material de qualidade, né, em outra, em outro momento que eu conversei com vocês, eu falei, é melhor, é fundamental ter um material atualizado, se você está estudando com um material desatualizado, você pode até errar perguntas, né, e hoje em dia, direito muda muito em dois, três anos, né, se você usar um material de cinco anos atrás, você tem grandes chances de estar estudando alguma coisa muito errada, muito desatualizada, é, os professores também, eles foram bem participativos no fórum, né, nas videoaulas, a gente manda pergunta, tem a resposta, e, assim, não, acho que não tem nada a desejar no material, o material é muito bem feito, bem atualizado, esquematizado, né, é, foi muito bom ter estudado com a estratégia, foi muito importante. Muito bem, bom, você tem uma dica de ouro, então, para compartilhar, enfim, tudo que você disse aqui é uma dica de ouro, mas aquela para finalizar, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Essa preparação mental, né, psicológica, para chegar na prova, e estar tranquilo, que tudo que você estudou, vai estar lá, se tiver alguma surpresa, é, assim, um caso raríssimo, e, 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 e ficar tranquilo durante toda a prova, né, você, você faz um plano, de prova, você chega lá, as alternativas, tem as cascas de banana, tem os erros, que são, né, bem visíveis, mas o importante é você ficar calmo durante toda a prova, e, e, colocar lá o que você estudou, tudo que você se preparou, né, isso eu acho que é o fundamental. Agora, Carlos, quais são os seus planos? Aposentar caneta, vai continuar estudando, ou quer primeiro sentir ali, né, descansar um pouco? É, eu estou descansando um pouquinho já, né, assim, o concurseiro de longo prazo, ele tem que, eu acho que dar um tempo, né, aproveitar, ver como é o novo órgão, né, a nova empresa, é, mas eu vejo que o pessoal, acho que eu vou entrar nesse caso também, o pessoal que é concurseiro de longo prazo, eles acabam voltando e estudando para um cargo além depois, né. Muito bem, bom, Carlos, estaremos na torcida por você, que seja uma linda jornada, essa nova jornada que você conquistou, aí, quinto lugar para analista da Receita, parabéns. Obrigado. Para você que nos acompanhou, até aqui, obrigada pela audiência, se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal, Estratégia Concurso. Até mais. Obrigada. 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 Obrigada.